Já lá vão 10 anos. O projeto Vela Sem Limites possibilita às pessoas com deficiência a prática desta modalidade. Charles Lindley é o mentor da Vela Sem Limites. No dia de comemoração dos 10 anos desta iniciativa, foi distinguido pelo empenho e dedicação a este projeto pela Casa Real Britânica e recebeu da embaixadora do Reino Unido em Portugal uma medalha de mérito. Estou muito emocionado, realmente reconhecido pelo trabalho que todos fizeram. Este não é só o meu trabalho, eu sou um elemento de uma equipe muito grande. Todos os voluntários e todas as voluntárias, o Clube Naval de Cascais, a Sersica, todos os que colaboram, são fundamentais. Mas é preciso alguém que seja líder, que tenha a ideia, que tenha a capacidade de concretizar essa ideia e de continuar a ter uma enorme entrega ao projeto que ele próprio idealizou e desenvolveu. O Charles Lindley sabe que é um dos nossos. Para assinalar a data, foi ainda lançado o livro 10 anos de Vela Sem Limites e entregues os prémios da prova Troféu Brisa, que se destina a pessoas com deficiência. Obrigada. Obrigada. Obrigado.